Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estou de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele chegou de São Paulo, onde esteve internado desde o dia 8 de setembro para uma cirurgia no abdômen. E a volta do presidente ao trabalho foi antecipada. A repórter Márcia Fernandes está no Palácio da Alvorada e conta para a gente agora ao vivo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui por volta das 5 da tarde ao Palácio da Brasília e um pouco antes das 5 e meia ao Palácio da Alvorada. E ele comentou com jornalistas que já volta a trabalhar amanhã, ele quando deve sancionar um projeto que regulamenta, que permite o posse de armas por moradores do campo. Bem, ele estava na base aérea por volta das 5 da tarde, como eu disse, e chegou aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial e onde ele deve ficar nos próximos dias. Quando ele conversou com jornalistas, ele comentou que ele está bem, mas que precisa de repouso para se recuperar dessa cirurgia de correção da hernia na região abdominal. Ele também disse, ele também falou sobre a questão da ONU, ele disse, confirmou que vai participar da Assembleia Geral da ONU, deve sair do Brasil no dia 23 de setembro para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 24 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Voltamos com você, Roberto. Está ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Empresas públicas e privadas que adotarem práticas organizacionais de equilíbrio entre trabalho e família vão receber um selo Empresa Amiga da Família. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Entre as ações que podem ser adotadas pelas empresas estão a criação de salas de amamentação, berçários, a flexibilização de horários de trabalho e academias. O objetivo da ação é melhorar a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores e ajudar a reduzir o número de mulheres que deixam os empregos para cuidar dos filhos. O mundo mudou, mas ainda existe aí um certo distanciamento da empresa e família e a gente vem aqui para fazer esse diálogo. Não estamos impondo nada para nenhuma empresa, não é nenhuma obrigação. É uma oportunidade da empresa vir junto na reconstrução de nação, começando pela reconstrução de família. Cinco cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai vão receber reforço na vacinação contra a febre amarela e o sarampo. É o movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, lançado hoje pelo ministro da Saúde em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A ação acontece até o próximo dia 27 e quer vacinar crianças de seis meses até pessoas com 29 anos contra o sarampo e crianças a partir de nove meses até pessoas com 59 anos contra a febre amarela. Foram enviadas 37 mil doses extras da vacina contra o sarampo e 4 mil de vacina contra a febre amarela para as regiões da campanha. A ação também ocorre em cidades da Argentina, Paraguai e Uruguai. As pessoas viajam e o mundo não tem mais fronteiras. Nós vemos inúmeros navios que pararam aqui com pessoas com sarampo a bordo. Nós vemos o retorno muito forte do sarampo na Venezuela pela crise geopolítica que ocorreu e a entrada na região norte. Então todo o Mercosul está fazendo um esforço para aumentar, para colocar os índices de vacinação em bons níveis. E é normal que o Brasil chame as cidades de fronteira. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Abertura. 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 Obrigado.